É uma pena que vocês não estejam aqui para ver a maravilha que é o tecido dessa camisa do Benfica da temporada de 87 e 88. Camisa de jogo, gente. Olha, ela é uma camisa quase aveludada, sabe? É um tecido grosso, excepcionalmente agradável ao toque e linda. A daquelas clássicas que eu mais gosto, as clássicas da Adidas dos anos 70 e 80. E aqui ele é engraçado. Esse aqui é do mesmo tecido da camisa, só que é colado por cima. E Adidas talvez seja aquele aveludado que a Adidas tinha e que agora a Adidas não faz mais. Essa FENAC, por incrível que pareça, não é a FENAC, que é a nossa casa aqui que nós estamos gravando aqui, esses set de programas, porque fazemos aqui na FENAC no dia 2 de abril de 2016, um encontro colecionador de camisa. Essa FENAC aqui é uma empresa de ar-condicionado. Então, e essa FENAC aqui é a maior marca do mundo de cultura. Golem V vermelho, aqui como era comum nos anos 80, é colado as três listas de uma vez. O escudo de Portugal. E vejam vocês, em Portugal as camisas de jogo eram Clima Light, né? Clima Light 2000. Eu acho que essa camisa tinha uma camisa bastante quente, porque ela tinha que ser quente pelo clima da Europa. Deve ser uma camisa muito quente. Aqui o número 13. O número 13, aí sim, aquele número da Adidas clássico, todo aveludado. Aí fica viludo, sobre viludo. Gente, é assim, eu cresci na década de 80, eu estava saindo da infância, era aborrecente. E então, assim, eu tenho esse amor por essas camisas. Enquanto vejo um exemplar nesse aqui, que é da coleção do Luiz Gomes, do Luiz Portuga, que é o maior colecionador no Brasil de Benfica, realmente é uma coisa fantástica. É isso aí. Muito obrigado.